Vamos concluir esses trechos selecionados desse discurso racídico pronunciado pelo Alter Rebbe, desses ensinamentos do Rokshin El Zalman a respeito do dia do Shabbat. Então, terminando a leitura do texto que transcreve aquele discurso racídico pronunciado por Eli, ele nos fala no final, Esse é o significado mais profundo da frase da Torá, da frase bíblica que diz para o povo de Israel, vejam, observem, como prestem atenção, observando, vendo, vejam que Deus deu para vocês o Shabbat. E vamos entender qual o significado mais profundo dessa frase. Não apenas que Deus nos concedeu a mitzvah do Shabbat, isso é uma dádiva para o povo de Israel, exclusiva do povo de Israel, mas mais do que isso, há um significado mais profundo por trás dessa frase. Em outras palavras, ela vai nos transmitir a ideia de que a chave, o controle, está na nossa mão. Deus entregou o controle, a chave do Shabbat na nossa mão e dependendo do nosso preparo, do nosso empenho prévio, dependendo de como sabemos utilizar isso, então, dependendo disso e nessa proporção, assim será o resultado, assim será o nível de revelação divina que pode ser atraído. Portanto, isso está nas nossas mãos. Deus entregou a chave, o controle nas nossas mãos. Assim explica o Alter Ebe o significado desse versículo. Aqui o significado, de acordo com a explicação do Alter Ebe, é que existe um aspecto especial na mitzvah do Shabbat que foi dado para nós, nós foi entregue. Reu, diz a Torá, Reu, vejam, prestem atenção nisso, que isso é algo especial, se não único, que Hashem Natan Lachem a Shabbat, que Deus deu a vocês, concedeu a vocês o Shabbat, a chave do Shabbat. Ou seja, isso foi dado a vocês para o povo de Israel. Está nas nossas mãos, está no nosso domínio. O que significa, continua o Alter Ebe e nos diz, que nós já vimos e mencionamos e explicamos acima o significado mais profundo do dito dos sábios no Talmud, somente aquele que se esforçou e se empenhou na véspera do Shabbat, antes da chegada do Shabbat, nos dias anteriores, a sua chegada, apenas quem se esforçou, e como nós explicamos aqui também, não só quem preparou a comida, mas no sentido espiritual, quem se empenhou na elevação da sua alma, no cumprimento das mitzot práticas, na concentração, durante a reza, nos dias de semana, apenas aquele que se esforçou na véspera, antes da chegada do Shabbat, ele literal que comer, entre aspas, no Shabbat, ele então estará bilitado e apto a usufruir do prazer divino da elevação do dia do Shabbat. Então, como nós vimos, só vai acontecer, só vai acontecer essa revelação do prazer espiritual, do prazer divino, do prazer supremo no dia do Shabbat, isso só vai acontecer, só vai ocorrer de forma proporcional, de forma alinhada, aquilo que foi preparado durante a semana. Ou seja, o nível de prazer, ele é conquistado durante a semana, o prazer é derivado do cumprimento das mitzot práticas, quando é preenchida a vontade divina, quando é concretizado o propósito de Deus, e isso causa um prazer supremo, um prazer divino. Mas como nós vimos, esse prazer, durante a semana, permanece encoberto, esse prazer que envolve dentro de si, que representa uma revelação divina mais intensa para o mundo e para nossas almas. Esse deleite, que representa um fluxo adicional de energia divina para o mundo, está presente, foi atraído, é atraído durante a semana com o cumprimento das mitzot, porém ele permanece ainda oculto e encoberto. No Shabbat, isso vai vir à tona, isso significa apenas quem se preparou, se esforçou antes do Shabbat, irá comer, entre aspas, irá usufruir dessa revelação divina, desse prazer supremo no dia do Shabbat. Diz o Alteré Bebezeu Shenemar Beman. Isso está relacionado com o que a Torá nos fala e nos descreve sobre o Maná, que era aquele pão celestial milagroso que acompanhou os judeus na sua jornada de 40 anos no deserto. Eles comiam no dia a dia o Maná. Então, sobre o Maná está escrito na Torá Etasher Tofu Efu, que os judeus foram ordenados aquilo que vocês vão cozinhar e preparar o Maná na sexta-feira antes do Shabbat. O que precisar, cozinhar ou assar ou etc., façam isso tudo na véspera do Shabbat. Que essa é a regra. Os dias da semana eles preparam para o Shabbat. Aquilo que nós fazemos nos dias da semana serve de preparo para o Shabbat, mas no próprio Shabbat nada é preparado. Assim como não se prepara, não se assa, não se cozinha, não se frita, enfim, comida, no dia do Shabbat. Todos esses preparos têm que ser feitos antecipadamente nos dias anteriores, ou na sexta-feira, nos dias da semana. Então, o preparativo para o Shabbat é feito antes do Shabbat. E já no Shabbat, nada é preparado. Shabbat não é hora de preparar, de cozinhar, é hora de usufruir. Em termos espirituais também, e principalmente que é o teor daquilo que nós estamos discutindo aqui, porque na realidade todo o prazer que se obtém, todo o prazer espiritual que se obtém no dia do Shabbat, ele não é criado e não é produzido no dia do Shabbat. Na verdade, todo esse prazer é derivado daquilo que já está pronto, daquilo que já foi armazenado, daquilo que já foi retido nos dias da semana, através do cumprimento prático das mitzvot. Portanto, o prazer espiritual, o prazer divino que nós temos no dia do Shabbat, ele não é decorrência só, ou apenas e tão somente, olha, chegou o Shabbat, é um dia mais elevado, isso eleva o nosso espírito, ergue a nossa alma, então eu vou sentir prazer divino? Não. Esse prazer é decorrência, é consequência das mitzvot práticas que realizamos no decorrer da semana, então na verdade o Shabbat causa prazer, porque no dia do Shabbat se erguem as cortinas, se levantam as persianas, os obstáculos, as interferências e se revela aquilo que a pessoa produziu já anteriormente no seu serviço, nos seis dias da semana, o serviço espiritual. E isso é o que é o causador do prazer divino que existe no Shabbat, que se revela no Shabbat. Então esse prazer não é decorrente do próprio Shabbat, mas sim daquilo que a pessoa produziu nos dias da semana, apenas que o Shabbat traz isso à tona e revela. Então esse é o conceito mais místico, o significado mais profundo de comer no Shabbat, que só vai comer no Shabbat aquele que cozinhou, que preparou antes do Shabbat, como se fala até sobre o maná, aquilo que precisar, cozer, cozinhar, cozinhe, mas antes do Shabbat, para você ter no Shabbat já pronto e preparado. No sentido espiritual, a mesma coisa, o prazer divino que nós obtemos e sentimos, vivenciamos no dia do Shabbat, ele é apenas a consequência e decorrência daquilo que produzimos nos dias de semana. Porque o que vem à tona, o que se revela e manifesta no dia do Shabbat, não é aquilo que nós fazemos ou fizemos no próprio Shabbat, mas sim aquilo que nós já realizamos nos dias anteriores. E se a pessoa falhou e não produziu, não realizou espiritualmente nos dias da semana, em quem me haine é o homem do Shabbat, de onde ele vai obter, de onde ele vai ter prazer, de onde ele vai conseguir vivenciar esse prazer, esse deleite no dia do Shabbat. Em outras palavras, se fala que não há refeição gratuita. Se a pessoa quer, a pessoa busca divindade ou espiritualidade, a pessoa quer sentir e vivenciar, ou quem sabe até ter prazer na divindade. Mas tudo tem o seu preço, não há prazer gratuito. Até em termos espirituais, ou principalmente em termos espirituais, todo prazer é um tipo de remuneração e é uma consequência e decorrência daquilo que a pessoa trabalhou, se esforçou, se empenhou. Não existe aqui atalhos. Uma pessoa não vai, ah, eu quero sentir vibrações espirituais, eu quero sentir um deleite espiritual, eu quero me sentir ligadão, conectado e etc. Isso não vai acontecer sem esforço e empenho prévio por parte da pessoa. Somente quando a pessoa se empenhou, se esforçou com as mitzvot práticas, com a oração, com a devoção, nos dias da semana, então e apenas então ela vai estar habilitada a se elevar e sentir e vivenciar um prazer divino espiritual. Portanto, uma criatura não chega por forças próprias, por mais que ela vai meditar e vai se aprofundar e vai contemplar, mas por força própria a pessoa não chega a alcançar essa vivência, esse prazer e deleite espiritual. Isso só pode ser alcançado através do cumprimento das mitzvot. Por quê? Porque as mitzvot representam o prazer divino, a vontade divina que está sendo cumprida. No momento que a pessoa preencheu a vontade divina, causou prazer a Deus, então a pessoa fica habilitada a ela também captar desse prazer e sentir na sua alma esse prazer de elevação, esse prazer espiritual. Então, quando esse prazer supremo se revela na alma da pessoa aqui embaixo, esse é o Onech Shabbat, esse é o prazer, o deleite do dia do Shabbat. Se a pessoa não se preparou espiritualmente nos dias da semana, então de onde ele vai poder obter esse prazer? Como nós falamos, o prazer é derivado daquilo que a pessoa produziu durante a semana, causando prazer a Deus com o cumprimento das mitzvot. Por isso, diz o Alter Hebre, prossegue o versículo natural e nos diz que antes do Shabbat, na sexta-feira, Deus concedia uma porção dupla de maná, já ficando armazenado e guardado para o Shabbat. Conforme nós temos explicado aqui, que no Shabbat não se produz algo novo, no Shabbat se usufrui daquilo que foi produzido anteriormente, não só na comida física, mas também em termos de prazer espiritual, alimento da alma. Por isso não desceu o maná no dia do Shabbat. E por isso também na sexta-feira Deus concedia uma porção dupla redobrada de maná. Porque sexta-feira representa o preparo para o Shabbat, os dias anteriores, nos quais a gente se prepara, produz aquilo que vai poder usufruir no dia do Shabbat. Então, uma vez que toda a revelação do Shabbat, ela é derivada apenas daquilo que já foi preparado anteriormente, nos dias da semana, através do cumprimento das mitzvot. Por isso, de fato, o maná não descia no dia do Shabbat. Assim conclui o Alter Ebenus dizendo, mas eu, isso que fala o versículo da Torá, Reu, vejam então, prestem atenção, observem bem que Deus entregou a vocês o Shabbat. O que quer dizer entregou a vocês? Dependendo de vocês, vocês vão poder usufruir mais ou menos do Shabbat. Cabe a vocês trabalharem, se empenharem durante a semana, para vocês vão determinar o quanto vocês vão usufruir e ter prazer e deleite divino na conexão com a divindade e na elevação da sua alma no dia do Shabbat. Isso foi entregue a vocês, a chave e o controle. De acordo com a proporção do esforço e empenho de vocês no serviço espiritual nos dias da semana que antecedem o Shabbat, então, de acordo com isso, será dado a vocês, vocês que determinam quanto vocês vão ter de elevação, quanto vocês vão ter de prazer e deleite espiritual no Shabbat. Deus deu a vocês o Shabbat, está entregue na mão de vocês. São vocês que irão determinar quanto prazer elevado vocês terão. Em outras palavras, o Shabbat se encontra totalmente nas mãos de vocês. Vocês que determinam se vai lerossif ou ligro a mimeno, se através do Shabbat vocês vão conseguir aumentar ou se vai diminuir o fluxo de revelação divina, a intensidade do prazer espiritual. Ou seja, que de acordo com o esforço do seu serviço espiritual com cumprimento nas mitzvot durante a semana, então, dessa forma também, Lachem será dado a vocês. conforme vocês fizeram, vocês produzirem, vocês determinaram, será dado então a vocês o prazer espiritual no dia do Shabbat.